E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e acabei de comprar Guacamelee ou Guacamelee Gold Edition é um jogo muito foda eu acho pelos gameplays que eu vi algumas coisas E é no estilo do Capitão Comando e essas coisas, então eu acho que é legal colocar aqui no canal porque é um estilo bem parecido Eu nunca joguei, a primeira vez que eu tô jogando, então vamos ver como é, a história e tudo mais, eu acho que é em português, mas não tenho certeza Não, não é em português, deixa eu ver se consigo botar em português, só um minuto, agora sim em português Assim fica mais fácil pra vocês que estão vendo, pra acompanhar a história, né? Eu não preciso traduzir as coisas que aparecem escrito Juan, você tá em casa, Juan? Acorde, Juan, acorde Olha o Juan Ele tem uma cara mó séria, né? Então vamos ver Ó, pula O X da porrada É só isso Ok Ó, vários detalhes, mano, uma hora Vamos ver É, não sei nada da história Alguma coisa mexicana Como dá pra ver Por suas coisas estereotipadas Aqui tem tequila Olha lá Já quase meio dia, o sol Está no Zenith O que é Zenith? Alguma coisa, tá bom Não tenho para sair o dia dormindo Festival do Dia dos Muertos se aproxima Eu devia fazer sotaque Mexicano Leve até um pouco que precisar para ficar apresentável Não, não vou fazer não Tá, tá suave Você poderia me ajudar com esses braços fortes? Esse cara é meio viado A cara do Juan é melhor Ele não tá nem aí A igreja do Pueblo Ih, eu não li Ah, tem um mapa Tem aqui na igreja do Pueblo Pueblo O Frey Ai, ai, ai É foda Mapa Mond Oh, parece que é um jogo bem grande até, mano Ok Vamos lá Oh, é muito bonito, mano Olha isso É, pra quem não sabe Eu sempre faço Jogo em 2D É, geralmente porque eu prefiro Mas também porque eu gravo no meu notebook Então É, às vezes tem jogo que não roda no meu notebook Então tipo Eu jogo Max Payne 3, GTA 4, essas coisas Eu jogo no meu computador Mas eu não costumo gravar os gameplay lá Então Além de eu preferir esse tipo de jogo O meu notebook aguenta Então é Dois coelhos com uma cajetada só Floresta El Mansión Onde tem que ir? Já esqueci Ah, vamos ver como é o lugar, né Na floresta é pro outro lado Tem um carinha aqui Os luchadores Ok Não posso passar Porque os luchadores estão Estão treinando lucha E aí Só para luchadores Que triste, mano Não pode fazer nada nessa cidade Se não for luchador Eu quero ler aquilo lá Poderodio Nossa, eu cheguei a linha Eu vou ver o que vocês fizeram aí Capturou 3 bandidos Que roubar O bandido que rouba aguamento é foda, né Mano Tanta coisa para roubar O que tem aqui dentro Mas, gente Olha essa estátua É uma da hora É uma da hora, mano Sério, tipo Eu estou achando muito bonito esses gráficos É uma mamacita É bom você acreditar Casa del pollo É uma das galinha, mano É uma das A filha do presidente Muito inteligente Muito inteligente De humanas Gato negocio Rena soltero Que da hora essa luta, mano Go La máscara Mega hombre Mano É aquela máscara do Zelda Tá ligado Majora's Mask E o Mega Man, velho Caralho Que bagulho foda Viu? Já está justificado de estar no canal Porque tem Mega Man Eu não vi o que ela falou O que ela falou? Lembre você A filha do presidente Estava sempre junto O presidente é tipo Literalmente presidente Presidente do México Alguma coisa assim Frade Ai, ai, ai Discussou melhor Torneio de cálculo Torneio de cálculo É foda, velho Amazing Tequila Bros Tá Tipo Super Mario Bros Beleza Pelo que eu vi Esse jogo é Cheio das referências, né Uma bruxa Que eu morava nessa casa Ok, senhora Depois a gente vê isso aí Tá, pra lá é a casa do presidente O que você vai falar Pra eu não passar? O Frade Ai, ai, ai Está me procurando Eu sei disso Ok Não posso ir pra lá Tenho que falar com o Frade Olha uma igreja 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 do Fez de Unir, né Vamos ver Que ele fala dos vitral da igreja Mano Liberar um pouco de espaço Tá bom Mesmo filho do presidente Destruir o barril de vinho Ok Pronto Quanta força Esse cara está andando em cima de mim Mano Filho do presidente Del Do ele Presidente Sempre disse que via seu potencial Fico feliz Da filha do ele Todo mundo é ele Ele embaçador Não seja mais na jogada Ele é o gabinete ministro Meu Deus Tanto espanhol A banda era aí de Roma Melhor jogo Juan O Frade me pediu Mais hora que hoje Eu não esperava que você Se vai sair aqui Juan Tá, blá 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 Quero Pancadaria, mano Tá, ela gosta dele Ela quer ajuda Eu não consigo parar de rir Da cara dele, mano Ela falando vários bagulhos E ele lá Eu vou dar um zoom Na cara dele agora Genial, mano Tá Minha chance Ok Padre vê novela E tava lá em cima de mim Filho do presidente Tá, vamos visitar Filho do presidente Onde fica a mansão Tá, é ali Onde o cara não deixa eu passar Suave, suave Deixa eu passar, mano Vixe Mas não, tô pegando fogo, mano Vamos lá Corre, corre Ander, ander E arriba, arriba Isso foi Isso foi meio racista Olha, mano É muito bonito esse jogo Puta que pariu Vixe Uma caveira Cês tão longe dos campos, rapaz Dos agaves Por que que eles usam essas palavras que eu não sei o que significa Esqueleto feioso Vixe, motoqueiro fantasma chegou, mano Grancalaca Grancalaca Ah, eles são tipo Os capangas Do Desse cara Que é o O Grancalaca Haguar, Javier Se vai ser aqui Confere nele Paralelar com isso Infelizmente ele está ocupado Vou começar a ler agora Porque tá indo Vamo lá O mundo dos vivos Escolheu me Esquecer uma vez Mas eu não permitiria Se escolher de novo Sou o cara dos calaca Sobreado do mundo dos mortos E você Você não é nem um luteador Quem não é luteador Que se foda, né Vixe, luta Vamo lá Porrada Porrada Ok Bom, isso foi rápido É, eu morri Estou no mundo dos mortos No No dia dos mortos É uma grande ironia Já Nossa, caralho Esse jogo é muito bonito, velho Vai se fuzir Foi Lúcio Tem uma casa Eu posso entrar na casa Viva calaca Calaca for me Ok Não dá pra destruir esse chão Tá, então calaca É o rei dos mortos É isso Eu não sei se eu prestei muita atenção Quando eu tô interpretando Os caras Eu não prestei atenção No que eles tão falando E aqui Seria o mundo dos mortos Vixe Uma máscara Eu quero a máscara Nossa, uma menina Tostada A guardiã Da máscara Interessante A máscara Tenha se revelado pra você Não, não se revelou pra mim Eu só tava aí Porque lá que acabou Com o equilíbrio do universo Você deve fazer alguma Você deve ter alguma função A desempenhar Se você colocar a máscara A rua Seu poder Trará de volta O mundo dos vivos Ok A máscara vai me reviver E eu vou finalmente Virar um Um luteador Que todo mexicano Queria ser De acordo com esse jogo Vixe, agora vai Sailor Moon Style Ó Vixe Agora o bicho pega Agora a porra vai ficar séria Viva o Larejo O Larejo está sendo O que eu tô falando com o barril O Larejo está sendo atacado Pelas caveiras do mal Elas trancaram Todo mundo na igreja E temo Ah tá E temo que queriam Atear fogo em tudo Por favor Sobe a gente No entanto Antes de ir Uma dica Você pode conferir O objetivo atual Apertando Select Aqui é o back Do controle Agora vá salvar o Larejo Por favor O Larejo está fingindo Que eu sou um barril Ok cara Agora o segundo jogador Pode participar Ah tá Ok Dá pra jogar Fazer uns co-op Maroto aqui Mas não tem Não tem modo online Então Provavelmente Não vai ter co-op Aqui porque eu Não tenho amigos Bom No próximo episódio De Guacamile Vamos acabar com esses Esqueletos aí Vamos lá Vamos lá